Ela, por favor... Lembre-se, mantenha as mãos e as mãos. Manu, eu te entoro. Você vai dizer que eu te entoro. Ela tá chorando. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Moço, mentira. Moço, moço. Deus, Pai, Jesus, Mãe, eu te amo. Como? Dudu! Dá a mão! Oi, Jesus! Dudu, me dá a mão! Dudu, me dá a mão! Me dá a mão! Me dá a mão! Dudu, na sua mão! Sô perendo. Me dá a mão! Eu quero esse vídeo... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu quero muito esse vídeo, eu tô tremendo, passa a cara, nossa eu tô tremendo Ei, eu quero muito esse vídeo